Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando com João Comiscas É o nosso companheiro do Centro Espírita União E vamos falar sobre os milagres de Antônio de Pádua Doutor João, em que contexto do cristianismo Surgiu a figura de Antônio de Lisboa ou de Pádua? No que ele fez diferença? Dona Nena, queridos amigos Antônio de Pádua surgiu numa época tumultuada E profundamente criticável Da doutrina religiosa do Cristo Representada pelo catolicismo A época das cruzadas Não se justifica a interpretação errônea que aconteceu durante aquele período As atrocidades que foram realizadas durante aquele espaço de tempo E fundamentalmente nós devemos lembrar Que foi a própria igreja católica que criou o termo e o contexto da chamada Guerra Santa Os soldados de Cristo que hoje nós vemos dentro do islamismo Já existiu dentro da igreja católica Ou seja, a igreja católica havia tomado àquela época um rumo totalmente indevido Mas nós temos uma lei que fala dentro da doutrina espírita Que se estabelece da seguinte maneira Nós não devemos julgar os nossos atos passados com conhecimento que nós temos hoje Mesmo porque o Papa pediu perdão muito recentemente Reconhecendo que ninguém está fazendo um julgamento E achando que a igreja é a mesma Evoluiu como todos nós evoluímos Sem dúvida E no que ele fez diferença, Dona Nena? Ele mostrou desde o seu princípio As tendências e o preparo que ele veio da espiritualidade Ele trouxe um contexto de desapego aos bens terrenos Que era o que se pregava Se lutava pela posse, pela terra, por lugares ditos santos E Antônio de Pádua veio para lutar pelos homens em nome do Cristo Então era isso que identificava os termos de virtudes morais? Porque ele era um excelente médium Então em que ficou? Eram nas virtudes do desapego ou nos milagres que ele fazia? Dona Nena Nós podemos até comentar os ditos milagres Milagres, como a senhora disse, são fenômenos E fenômenos são coisas que a ciência Não explicava naquela época Portanto era chamado milagres Hoje, cada vez mais Vai se aclarando e se tornando aquilo um fato científico Como nós conhecemos dentro da doutrina espírita Mas o mais importante da passagem de Antônio Foi o que ele deixou como exemplificação Tal qual o Cristo Ele foi um discípulo E podemos até chamar dentro de um contexto geral de apóstolo Porque ele deu continuidade ao trabalho do mestre Não na fala simplesmente Mas no fazer Com muitas faculdades mediúnicas E um sem número de fenômenos Pouco se fala deles Por quê? Por isso mesmo, dona Nena O fenômeno pouco importa Todos sabem o que Antônio fez Os fenômenos tradicionais Que ainda teremos oportunidade de falar Nessa nossa conversa São fatos E não simplesmente milagres Ou mágicas Ou coisas que acontecem inexplicáveis Existem explicações Agora, o que ficou de Antônio? O que ficou de Antônio Que precisa ser analisado Cultuado Isso sim, estudado e praticado É a atitude que ele tomava em relação ao mundo O bem tratar das pessoas Ele lutava por aqueles que passavam por ele Ele servia a todos E mais ainda Nunca abandonou a família Apesar de estar distante dela Que tipos de mediunidade ele apresentava? E qual foi a mais notável? Olha, Antônio era um médium De extensas possibilidades mediúnicas Dentro da faculdade mediúnica Ele apresentava características Que são raras E que nós tivemos oportunidade De conhecer recentemente Com o nosso Chico Muitas delas Ele conseguia ver, dona Nena Uma mediunidade muito importante Chamada psicometria Ele percebia nos objetos A carga com que aquele objeto Havia sido carregado Com aquele objeto ele já havia vivido Certa feita Um dito senhor feudal Do qual ele enfrentou duramente Manda para ele como presente Um objeto de pilhagem E na hora que os soldados dele Chegam no monastério Para entregar o objeto a Antônio Antônio diz Fora daqui com todos esses objetos Antes que o teto caia sobre todos nós Para a senhora ver o peso Que ele via naquele objeto Então aí as pessoas souberam Que ele conseguiria ver Ele conseguia A mediunidade é da bilocação Ele conseguia a mediunidade Da fala à distância Ele conseguia a mediunidade Da cura Dos efeitos físicos De plasmar objetos De plasmar estruturas Ou seja Era uma mediunidade fantástica E como se explica Ele conseguia mesmo falar Com os peixes e os passarinhos Porque o grande fenômeno dele Por exemplo Que ele prendeu os passarinhos Todos numa sala Para que não comessem A semente que o pai plantava Dona Nena Ele falava com os passarinhos e os peixes Não Ele a atuação Sobre as inteligências inferiores É uma característica nossa Só que ainda nós não dominamos Nós conhecemos na história De Chico Xavier O fato Das formigas A história das formigas No fato de que Uma vez Alguém ia matar um formigueiro Que existia no quintal Que estava acabando com as hortas Vai embora E ele chegou para o formigueiro E conversou com o formigueiro Olha se vocês não forem embora Tal pessoa vai jogar veneno em vocês Todos vocês morrerão Mas se explica isso como Os bichos ouviu Ou era o magnetismo deles Não É o magnetismo mediúnico dele E mais ainda Nós temos conhecido popularmente Nos interiores aí do Brasil Os benzedores de cobras em fazenda As cobras escutam Os benzimentos Ou E é para eles irem embora Ou é o magnetismo Daquele médium que realiza É verdade Não é fato extra É um fato conhecido Comum E importante Ele não falava com os peixes Ou com os pássaros Porque os pássaros Não tinham condição e inteligência Nem os peixes Muito menos Que são mais inferiores Mas ele tinha um magnetismo Poderosíssimo Ao que o espiritismo atribui O fato dele ser ouvido A distâncias tão grandes Pois é dona Nena Jesus no sermão do monte Também foi ouvido a distância Ele não tinha aparelhagem Nenhuma equipe De aparelhagem eletrônica De altos falantes Foi colocado na mão de Jesus E ao que me consta Jesus não gritava Ele falava mansamente E como é que milhares de pessoas Num deserto Conseguiram ouvir Jesus O mesmo fato Antônio se utiliza Para realizar O chamado fenômeno Do engrandecimento da voz Do alargar da voz Mas isso também demanda Um fato muito importante Dona Nena Necessário e obrigatório Que é a sintonia Com Jesus Todos aqueles o buscaram Com Antônio Todos aqueles o buscavam E mais ainda Houve situações Em que ele foi ouvido A distâncias muito grandes Com clareza sensacional Isso se chama padrão sintônico O que acontecia Quando interrompia Sua tarefa religiosa E ele ficava imóvel Enquanto surgia em outro local Por exemplo No coro Aconteceu Ele estava lá E como surgiu Então Dona Nena O fato Dos chamados estáticos Ou seja O médium Se ausenta Daquele local Em que se encontra Fica simplesmente Seu corpo físico E ele Em desdobramento Se desloca Até um outro local E realiza Fatos Numa materialização Chamada tangível E nós temos Exemplos inúmeros Aqui no Brasil Entre múltiplos Médiuns Nossos E isso não é Exclusividade Somente de um médium Nós não estamos Diminuindo Antônio Ao contrário Falar que ele era Alguém Enviado Mas com características De preparo E executou Sua tarefa O engrandece Que fenômenos Mediúnicos Aconteceram Na ocasião Em que ele Livrou o pai Da acusação De cúmplice Num crime de morte Aliás Salvou o pai Por duas vezes Em situações Muito especiais Primeiro O que a gente Vai observar É que ele Ausentando-se De casa Nunca se desvinculou Mentalmente Daqueles que lideram A vida Eis aí Um ensino de Jesus Um ensino evangélico Que diz Honrai pai e mãe Nós não precisamos Honrar pai e mãe Tando grudado Na barrada Açaia deles O tempo inteiro Mas Antônio A distância Avisado Pelos companheiros E pressentindo O perigo Da vida do pai Ausenta-se Do ambiente Em Deslocamento Por desdobramento E se materializa A distância Fazendo um fenômeno De bilocação Ou estando presente Em dois lugares O corpo físico Num E o espírito No outro Numa materialização Tangível E defende o pai Com o seu verbo Eloquente Com a sua característica Mediúnica Fundamental Que era A intuição E a doutrinação Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Vida Além da Vida Com o doutor João Comiscas Assistência às curas Que promove como espírito Também são fenômenos mediúnicos Quais, por exemplo Ele Ele fazia realmente Essas curas Que fenômeno Nós podemos atribuir No estudo da doutrina Primeiro, o efeito físico Determinadas curas São efeitos físicos A segunda Coisa fundamental É que Jesus Estabeleceu O homem só será Digno dele mesmo E encontrará paz Quando ele for médico De si mesmo O que significa isso Nós somos responsáveis Pela nossa cura Mas Jesus esclareceu Muitas vezes Que nós somos responsáveis Pelo nosso adoecer Ou seja Pelo nosso próprio magnetismo Pelo nosso próprio equilíbrio Interior ou desequilíbrio Nós conseguimos A doença ou a sanidade Obviamente que determinados médiums Com doação magnética Com ectoplasmia Importante de doação Ele consegue Ele consegue Por magnetismo Por influência magnética Modificar o padrão Energético Dos grupamentos celulares Dos tecidos E dos órgãos Produzindo a cura E Antônio Tinha um magnetismo Poderosíssimo Uma capacidade de doação Muito intensa André Luiz Fala na obra dele Em semelhantes tratamentos Inúmeros Inúmeros Nós temos Em Obreiros da Vida Eterna O mentor Curando uma senhora De um aneurisma de aorta E ele descreve Dentro dos detalhes Possíveis e autorizados Que lhe foi dado Como é que ele alterava A estrutura dos tecidos Fazendo a contenção De um aneurisma de aorta Que estava sendo roto Nós encontramos até No folclore Divulgado boca a boca Dos fatos Que ensinavam O Chico Xavier Determinada cura Realizada Durante a palestra Num centro espírita De uma senhora Que havia discutido Com o marido em casa E havia roto Um aneurisma Um pequeno aneurisma No cérebro E que foi absorvido E tratado Durante a palestra E não durante o passe Então Esses fatos São fatos mediúnicos Assim Que a ciência Virá a comprovar Com o passar do tempo Ele conseguiria Esses feitos Dito milagrosos Sem assistência De espíritos Benfeitores Por ele O espírito De Antônio Só Dona Nenê Ninguém se encontra Só Ninguém pode se arvorar De ser O que é só Só Jesus Ele sim Tinha o poder De tudo Qualquer de nós Que nos aportamos Aqui na terra Somos mensageiros Preparados Na espiritualidade Onde nós recebemos O cargo E executamos Nosso encargo Segundo o nosso Esforço próprio Mas nos é dado Sempre Uma equipe De trabalho Próprio Jesus Teve uma equipe De trabalho Entre os encarnados E com certeza Dentro dos encarnados Nós não estamos A sós E nunca Agimos Sozinhos E sobre essa questão De ser o santo Casamenteiro Isso é uma bobagem Ele era mesmo Por que ele se consagrou Ser o santo Casamenteiro Bom, primeiro nós vamos falar Sobre o casamento Casamento Se a gente pede Um milagre Para casar Não sabe o que está pedindo Esse é o primeiro passo Porque casamento Dona Nena Nós sabemos Da nossa vida Vivida dentro das pessoas Que casamento é prova Nós pedimos uma determinada prova E sempre É uma condição De extrema doação Antônio Concedia sim Bênçãos Tranquilizava as pessoas Oferecia Possibilidades Inúmeras Mas isso é popular É puro folclore Onde as pessoas Dentro do seu aspecto ilusório Tomam atitudes Para com ele Infantis Nós somos seres infantis Sabe dona Nena Nós pensamos infantilmente Agimos infantilmente Não conseguimos ver A extensão Dos ensinamentos E das bênçãos Que Deus nos dá Que Jesus nos concede E Antônio Então A população Começou a pedir coisas Para eles E De repente Outros companheiros espirituais Podiam até atendê-lo E acabavam ficando No nome do santo Dona Nena Os abusos que realizam Com o santo Antônio De jogar a sua imagem No mar E dizendo para ele Que enquanto E pulo de cabeça Para baixo De cabeça para baixo Dentro do mar Dizendo para ele Enquanto nos vierem os peixes Nós não tiramos daí Isso é devoção Que se faça A alguém importante Ele faria isso Com a imagem do pai Ou da mãe dele Será porque Antônio Ouvia muito As moças Casadoras Né E talvez As aconselhasse Aqui no futuro Tivessem paciência Então Elas procuravam Antônio Né Ainda bem que a evolução Da humanidade Libertou as moças Dessas condições Porque uma moça Que não casasse Estava Condenada Vamos falar a palavra Correta A ser execrada Pela família Ou seja Era uma infelicidade Eterna Então dentro Daquele contexto Até era possível Que ele desse Um pedido Ao mundo espiritual Que viesse Talvez o marido Não tão bom Mas ainda Era melhor casada Que assim Do que ficar abandonada Condenada Inclusive Não só pela família Pelo ambiente Com que ela vivia Pois é Eu acho que ele Era um espírito Tão grande Que talvez Ele pensasse assim Não seria o melhor Ela casar Mas ainda Tem que ser Porque pode ser pior Ele entendia As necessidades Do homem Ele entendia As limitações Do ser humano E concedia Coisas Como a gente Concede Para uma criança A gente sabe Que é uma bobagem Mas vai fazer feliz Dê a ela Então E pensando assim Se esse espírito No mundo espiritual Talvez ainda tenha Caridade de ouvir Muita mulher No sentido De pedir casamento Se ele ouve As mulheres Eu não vou duvidar Mas que ele ouve Toda a humanidade Porque espíritos De elevação E que cumpriram Sua tarefa Tão bem Quanto ele cumpriu Na terra É um espírito De elevada Hierarquia espiritual E que deve ser Lembrado sim Mas por exemplo Hoje ainda continua As sortes Que se fazem Agora Nesta época Nos dias de São João De Santo Antônio As velas Que se vê Quantos anos Se vai casar Se vai viajar Os bilhetinhos Como pensará Antônio No mundo espiritual Recorrendo ao fenômeno Mediúnico Para pedir uma coisa Até tão fora de época Dona Nena Ele vai olhar E vai falar o seguinte Crianças Vocês evoluíram Tão pouco Vocês se desenvolveram Tão pouco Que humildade Que vocês carregam Que Deus os abençoe Nessas condições Porque eu vim Para exemplificar Eu vim Para evangelizar Minha maior obra Foi a evangelização Foi trazer a palavra Os recursos divinos E mostrar que Jesus Era um mestre Que veio para educar A humanidade Quanto que vocês Aprenderam Quanto que vocês Se educaram Para continuar pedindo Essas coisas E por que ainda Se alimenta tanto Ainda aqui No Brasil Como se isso fosse Um fator mediúnico E a gente sabemos Que nessa época É alimentado Até por médiums Invigilantes Não é, doutor João? Olha, dona Nena Sim Muitos praticam ainda Aqueles mecanismos Que nós colocaríamos assim Utilizando determinados objetos Como por exemplo As velas Como por exemplo As realizações De determinados atos Para que aquilo Catalise o seu pensamento Em direção ao plano superior Olha, nós não precisamos Das velas Nós não precisamos Dos objetos Para catalisar Nosso pensamento Ao plano superior Mas nós agimos Tais quais Povos primitivos Que construíam ainda Seus bezerros de ouro Suas imagens Ditas sagradas Para alcançar O plano espiritual superior Veneremos as obras Sacras Veneremos as obras De cada povo Mas o objeto Para alcançar A espiritualidade É totalmente desnecessário E uma pessoa Pode mudar o curso Da sua vida Forçando por exemplo Um casamento O santo ajuda mesmo E quem é esse santo Que ajuda? Olha dona Nena Vamos brincar Da seguinte maneira Muita gente Chama de santo Aquele que não é santo Chama de santo Aquele que merecia Outra classificação E nós não vamos fazer comentários Isso é popular Agora pedir determinadas coisas Nós podemos pedir Mas nós nos esqueçamos Do conselho de Jesus Na única oração Que nos deixou Que é o Pai Nosso Que seja feita a tua vontade E não a minha Agora as pessoas Ao pedirem oração Ainda pensam De uma maneira errônea Daquilo que deixou Marcos para nós A tudo que te pedir Será dado Tudo Que for bom Para nós Que for certo E eu merecer Todo mundo fala Tudo que eu pedi E eu recebo Mas isso é o merecimento Muitas vezes A negação É o bem dos outros Nós não damos tudo Para uma criança Que ela pede Sem dúvida E que pensará Um Antônio de Padre Um espírito evoluído Vendo uma criatura Fazer essas coisas bobas Pedindo Como se uma criança Pedisse a um pai Uma coisa que jamais Ele daria Então A pessoa às vezes Nem vê Que perante a espiritualidade Que acredita Passa por um papel ridículo Né, doutor João Dona Nena Nós crescemos Como diz o livro dos espíritos Muito intelectualidade Nos últimos anos Mas Em quadro emocional Em sensibilidade pessoal Pouquíssimo Em crítica Das próprias atitudes Muito pouco Nessa ótica espírita Os milagres realizados Pelos santos São fenômenos naturais Então Sem dúvida Nós encontramos Os fenômenos Feitos por Antônio O fenômeno Feitos por outros homens E o fenômeno Feitos até hoje Só que Sem grandes alardes Porque naquela época Se divulgava Aquilo que o povo Não entendia Hoje se realiza Em inúmeras casas De oração E a gente realiza Até dentro do nosso lar E até a própria ciência Os estuda Os estuda E os valoriza Isso que é importante Porque a qualidade energética De cada um A modificação Do pensamento A modificação Das atitudes pessoais Nós vemos Em André Luiz Ele dizendo Que as virtudes Não são coisas religiosas São características De bem-estar Corpóreo De entendimento Do próprio indivíduo E de sanidade De si E Jesus foi muito claro O que torna imundo homem É aquilo que sai Da sua boca Porque ele mostra O que ele tem no coração O nosso programa Chega ao fim Mas reverenciando Esse santo Da igreja católica Que para nós Este grande espírita Espírito Perdão Nos deixa Uma mensagem Muito bonita Não é doutor Gil? De muito trabalho De muita fé E de execução Do cargo Que foi dado por ele Pelo plano espiritual Honestamente Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau Legenda Adriana Zanotto